A CIDADE NO BRASIL 750 gram 1 kg de chikon Chikon de peixe Tiquei size Pira deem que inundar Há um pouco de creme 3 chamecha Numa Kali mircha Chutei semen 2 chamecha Hari mircha Vira powder Dania powder Kali mircha Lassanadraga paste 2 chamecha Mixed 2 chamecha Dain 2 chamecha 6 ghana This is about 15 minutes Dain 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 A gente vai até a tomada já dura E assim ficou pronto. 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 E assim ficou pronto.